Temos connosco o Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, um dos municípios de Lafões, integrado na Simbiseu de Lafões, que hoje se apresentou na BTIL. Qual a importância da BTIL para o seu conselho? Sabe que São Pedro do Sul é um conselho muito virado para o turismo, desde sempre. Nós temos a maior distância termal do país, com mais de 34% de quota de mercado, e isso faz com que, efetivamente, tenhamos que ir à procura de mercado nichos novos, para que, efetivamente, as pessoas possam ir a São Pedro do Sul. São Pedro do Sul sendo um conselho do interior, como todos os da nossa região, a verdade é que não tendo grandes indústrias, a verdade é para o turismo que nós temos que nos virar. E aqui, esta é a casa principal do turismo a nível nacional, que, efetivamente, temos que ir à procura dos nossos possíveis clientes. E é isso que nós estamos a fazer, ao fim e ao cabo, tendo a maior distância termal do país, sendo uma zona bonita pela natureza que nos envolve, tendo cada vez mais desportistas, em que, no próximo mês, iremos ter dezenas de milhares de pessoas no Conselho de São Pedro do Sul. A verdade é que tudo isto temos que fazer para que, efetivamente, São Pedro do Sul seja reconhecido a nível nacional. E tem uma ecopista das mais bonitas do país? Sim, certamente que sim. Eu posso dizer que, e não é com orgulho próprio, mas a verdade é que a nossa ecopista é um pouco diferente das outras, porque, além de ter boas condições de piso, tem todo um espaço envolvente, tem casas de banho de apoio, tem árvores, tem vegetação, tem flores, ou seja, toda a nossa ecopista, e estamos a falar numa extensão, só na área de São Pedro do Sul, numa extensão de cerca de 8 km, a verdade é que toda a nossa ecopista está, é completamente direita, com muitas flores, muitas árvores, muita vegetação, os rios, temos pontos que passam sobre o rio Voga, e a verdade é que isto traz um atrativo diferente e mais gente a São Pedro do Sul. Sr. Presidente, muito obrigada e continuação de bom sucesso na BTL. Obrigado.